Fui pro bailão, tive de glock Na sua frente sentei forte Tô no baile de favela, onde se revela As pirulas sem canto e o tamborzão rolando Não adianta me intimidar, eu sou cria de favela Deixa eu santa, eu sou cria de favela Deixa eu santa, eu sou cria de favela Deixa eu santa, não adianta me intimidar Eu sou cria de favela Deixa eu santa Ainda tá pra s que, Bibi, o Gabriel de Caixias é o Freito do Caixa Joga os calda oėr, joga nos calda oėr Quocas cas na roda, quocas cas na roda Tudo que o bonde pede, manda taca bucê ta nul pau Tudo que o bonde pede, manda cataca bucê ta no cedema Tô no bairro de favela, onde se repela As piróis sentando, e o tombo já rolando Não adianta me intimidar, eu sou criar de favela Não adianta me intimidar, eu sou criar de favela Passa a caixa, tá bebê, na groca e rajadão Passa a caixa, tá bebê, na groca e rajadão Tandora, suco na tica do piano, thalina Tchau, tchau, tchau